E aí, família! E aí, tio! Vamos encostar, mano! E aí, rima boa! Vamos gritar, vamos dar uma energia pros caras, tio! Tamo dando uma leve morçada, só que vocês não fizeram o intervalo, então vamos fazer o bagulho daquele formato. Platéia é tão importante quanto os MCs, certo? Vamos soltar um beat cabuloso aqui e os caras vão se assassinar. Guarda essa frase na mente de vocês. E começa? Platéia é importante, igual os MCs, certo? Mas, até, tio! Se esses caras quisessem sorrimar, eles sorrimavam sozinhos na casa deles, vocês não concordam? E aí, todo mundo com a mão pra cima antes do beat começar, certo? Todo mundo meve, todo mundo meve. E aí, Pedrado! E aí, Pedrado! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vamos responder de verdade o bagulho pra ser bom, família, sem maldade. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Mano, então demorou até porque na minha mão você vai tomar sermão. É porque você é o meu freguês, não é só de um mês, cê tá ligado, não é cuzão? Até porque você não saca que você é um babaca na situação. Porque eu ganhei de você várias vezes, não dá nem pra contar nos dedos da minha mão. Isso é fato, é claro, porque você é o rato, você não presta. Porque eu poderia muito bem te atacar da sua merda de testa. Porque você sabe tudo que agora você não tem nexo. Porque se botar a luminar e aí, tirar o boné, emite um reflexo. Falou da minha testa, mano, nessa fita cê foi ignorante. Eu podia zoar o seu dente, mas o combo já fez um empante. Tá ligado, entendeu? Vou falar, sem maldade que eu não vou espanar. Rap bom, cê não vai pegar, sem maldade, mano, pra trás vai ficar. Não sou seu freguês, cala a boca, parça, nessas fitas, mano, você se acostuma. Vai empatar hoje, porque vez de mim cê só ganhou uma. Acabou, cê não sabe contar, idiota, não deixa que eu rimo. Sem maldade, não pega nada, transfusão, porque cê é pro primo. Transplante de dente, só que entende que você é um arrombado. Deveria ter um transplante de cabeça pra você mudar o pensamento engessado. O verme desgraçado sabe que agora você é um lixo. Porque, mano, é que eu vou te bater mesmo porque você rima, mas sem capricho. Pensamento de gesso, calar sua boca, cê nunca entrou na favela. Não dá nada a minha cabeça ser grande, que é grande também o que tem dentro dela. Fica suave, sem maldade. Eu sou coerente, não se esqueça. Eu sou negamente, mas não só na cabeça. É porque de casca na cabeça você tem abuso. Engraçado que é grande mesmo, só que amiguinho é neurônio em desuso. Você é um otário, você sabe que o bagulho é louco na minha humildade. A diferença entre nós é que eu tô andando e o seu cérebro é inatividade. Inatividade, cê maldade? Olha só, cê é indescritível. Rap bom, cê não sobe o nível. Cê maldade, cê é horrível. Cê é inacreditável. Cê não entende, cê não é fluente. Eu prefiro não fazer nada que nem você ir ficar ausente. Eu falei que era neurônio, só que entende meu parça que aqui se faça. Só que na minha rima eu errei. Antes fosse neurônio, mas é argamassa. Essa porra cê tá ligado tudo até porque mano cê tá pelas bordas. Porque claro que a cabeça é grande porque a argamassa que tá dentro dela transborda. Cala a boca, sem maldade, sem maldade. Rap bom no momento, cê não entende nada. E na sua boca, nesse dente, cê pensa um ponte com cimento. Rock é a fita, quer falar de argamassa? Não entende nada, cê é escroto. Eu prefiro ter a cabeça grande do que pôr pedaço de dente dos outros. E aí, barulho pra batalha, e aí? E aí, barulho pra batalha, e aí? Aí, agora sim. Aí família, todo mundo ouviu, todo mundo vota, certo mano? E aí, quem também não ajuda não atrapalha, certo? Aí, quem conversou pra quem terminou? Barulho pro Galdino? Barulho pro Gabriel? Galdino? Gabriel? Boa! Na minha visão é você. Aí tio, o mundo tá achando que ganhou a gente. Vai na mão, tio. Vai na mão! Aí tio, levanta a mão! Levanta a mão aí quem gostou das rimas do Galdino. Um, dois, três, quatro, sete, seis, sete, oito... ... ...